E aí Tá funcionando meu microfone? Eu tô desculpando Ah, eu tô vendo o novo Eu vi o meu falha Vou ao PS Agora vamos no No Face Vê se tá funcionando Ixi, voltou o passe tudo de novo velho Quando eu te vi 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 Você sabe me adicionar? Exato Creio que não Eu te vi Eu te vi Eu te vi Beleza Ainda tá na estrada? Ou tá em casa já? É, a gente não trabalha não Aí você é Ah, a gente não... A... Tem que ir Ah, a gente não vai vir A gente não vai vir A gente não vai vir Eu te vi Não vai vir Ah Vai vir Vai vir Vai vir Olha E aí os carrinhos do Stranger Things lá vai ser... é pago? Deixa eu ver. O negócio é de 14, parece. É, dá para você comprar o carrinho. Tem uma abóbora dourada, o carrinho do Camp No Way, do Topper. Que é o chapeuzinho, né? O boné do menino. Parece que vai ser legal, tá? Eu tenho o Delorean. Meu carro é o Delorean. E já tem isso. E aí... 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 Aperta... 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 Aperta o R e T... Aí tem o... Achou? Mudei o convite já pra ti, Lobby Acho que não vem convite desse jeito, não funciona Pelo social? Deixa eu ver aqui É, não Primeiro você tem que adicionar eu como amigo Entendeu? Aperta o RT e vai na lembrança Pera aí É que tem um número na frente, né? Da hashtag aí Que eu preciso saber o número Aperta RT, né? Isso, aí a segunda opção Amigos do Rock Love Tradicionar amigos É o Wolf Fodder O Wolf Fodder é o jeito que escreve o meu maiúsculo segundo F, né? E o primeiro E o número é o 8377 O Wolf vai dizendo aí, Lobby, que eu não sei não Pera aí Você parou no Wolf Pera aí, vou fazer de novo aqui O meu é mais fácil O que eu quero fazer? É, então Isaac Vai lá Qual que é o seu? I 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 caiu e xxx agora e o número que tem na frente 4.000 4.000 é e é você mesmo foi ver o convite de amizade aí agora sei então é mas notificação deve tá aí agora você aceitou agora convido para o grupo pronto e aí e aí e aí e olha eu vai de dupla ou vai colocar mais alguém no time a 3 contra 3 com o normal né eu vou tirar o duplo vou deixar 3 contra 3 também alguém ajuda a nós né é o padrão da 3 contra 3 aham padrão e o teu 4 contra 4 também e aí vira bagunça 3 contra 3 é bagunça vira e tem 150 mil pessoas jogando ainda esse jogo é só um minuto não só uma coisa eu queria fazer um outro outro só que eu pensei eu não sei dá para fazer com esse? dá eu queria o outro que talvez a gente também trabalhar porque a gente não acaba com esse óbvio aham é eu só vim aí eu tenho a receita no computador mas olha que ele não tem que entender o que você acha cara caralho velho tem uns carrinho da hora mano você acha que vai porque você acha que você acha que você acha que você acha alguma coisa quer que você acha que morFF é uma pessoa useless menúcia dos grandes , menúcia dos grandes eu esqueci! e O que é isso? O que é isso? Entendi Eita Essa nós perdemos já Perdemos nada Ok Agora vai Olha a bola passando em todo o meu carro Olha Olha lá Acabei que não foi pro gol Não Isaac você vai cruzar a bola pros caras Nossa Isso é ruim de futebol até nos carrinhos Não 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 Você me jogou pra pôr bola, quase fizemos um gol, se o cara não pudesse bater. Não dá, cara, os caras estão jogando junto, hein, tá? Tem que fazer da honra, cara. É, tem que fazer pelo menos um. É, tem que fazer da honra. Ai, a honra, faz a honra. É, caralho. O cara passou ralando de mim ali, cara. É, caralho. É, caralho. É, caralho. É, caralho. Boa. Eita, me despediu também. Você pode... Ô, Fonte, você pode ir no painel do... Pelo celular acho que não tem como. Só pelo computador mesmo. Ok. Ou... Ah, agora dá, agora dá. Na minha live aparece lá em cima três pontinhos. Clica lá pra dar o host. É, caralho. É como se fosse no mixer. Mesma coisa. Boa, boa. Basta a minha live. Só. Só um joguinho. Ah. Tô no carro. Eu fico, cara. Tão... Ah. Ah. Eu fico igual um menino jogando futebol pela primeira vez, jogando jogo de carro, pulando, fica... Eu não falo que eu joguei do jogo. É? Oh, brigado! Quase... Tira daí! Tirou! Vai, vai, vai! Ah, p***! Ele deu o host pra mim lá no... Deu o rage pra mim! Deu o rage pra mim! Deu o rage pra mim! É o rage! O do fonte não é host, é rage! Eu queria que as contas ficassem significadas pra mim ter meu Delorean no... Deu o rage pra mim! Olha lá, velho! Os caras passam um pro outro! Olha lá! Olha! Os caras tipo... Faz cruzamento! Eita! Não vai dar pra fazer nada! Eita! Olha lá! Que legal! Eita! Eita! Deixe! Eu só perco de sete alunos esse jogo. Oi? Algoi? 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 Tá pronto, tá pronto, bora de novo. Dora. Alguém saiu da partida. Olha o Fonte falando, foi pra você. Olha rapaz, tem três caras jogando juntos. Então, ué, não, tá. Tem cara de coisa, então. É então. Errei. Vai dar topeito. Chegaram a porrada. Alguém. Nunca dozei esse cara aqui não. O cara tá desfastado de gravar. Putz, foi bom. Pulou, pulou. Acho que foi. O cara sabe a hora de bater na bala. Tá, que podia vir jogar com a gente, né? Quero jogar, Thiago. Puxa, bola ficou. Ficou o gol. Boa, boa, boa. Ficou o gol. Eu... Ficou da assistência. Ele fica tonto com esse jogo. Paulo. O Thiago falou que ele ficava tonto com esse jogo. É, Pedro, que ele não viu jogando self-tip. O balanço do barco do Thiago Ficou deixa tonto. Hehehe. Posso falar uma coisa? Eu não sei se os caras estão só de um ano, mas que... Eles estão errando mais fácil do que a outra vez. Mas que é a outra galera. Os caras lá? Talvez não. É, mas então. É. Começou. Fala a boca, Lelita. É, eu sou a boca. Minha boca é foda. Eu falo a lista, eu nem vi. Minha live tá saindo de 16 anos. Ah, Isaac, a gente esqueceu de uma coisa. O quê? Quando acabar essa partida, eu co-estri. Ih, caramba, é mesmo. Olha eu fazendo tosse, ó. Não, não faz não. Passou direto. Então, tosse tem que tirar a bola pra ir. Sabe por que eu não... Boa, boa, boa. Olha o cara tá no goleiro ali, velho. Olha aí. Sabe por que eu não consegui jogar esse jogo a primeira vez? Eu não prestei atenção que se eu apertar o triângulo, ele toca na bola. Entrega o não, isso. É. É, triângulo. Vai, vai, vai. Tira essa bola daí, menino. Ah, mano, passou raspando na bola. Olha lá, você viu? Nem pegou na bola, velho. Tá de hack. Oxi, já? Ah, não. Bate alto, bate alto, bate alto. Não. Ah, entrou, velho. Que isso? Olha. Eu pensei que ela ia estar mais forte pra frente. Meu, as bolas estão dando uma picada aqui na internet minha aqui. Que estranha. Que estranho. Que estranho. Vai. Tá lagando. Vai, Pock, vai. Vai. Ah, caramba! Matando o cantinho! Uxa, agora já é. Eu consegui pegar tudo. Ah, não! Deve ter um pulo duplo, não sei se é esse carrinho. Travou no planta. Nossa, os três pularam na bola. O carrinho que ele pulou, ele pulou. Não, ele pode voar. Ah, acabou. Sabia que eu não devia até dançar. Tem pulo duplo. Não, pulo duplo não. Ele tem o pulo e se você apertar o turbo, ele voa. Não. Pula e pula de novo. Pula e pula de novo. Vai dar um bolo, gente. O cara tá brincando ali, mas... Ah, vai levar. Vamos levar. Pula e pula de novo. Ah, o carrinho. Foi contra, velho. O cara tá brincando ali no bom, em vez de fazer alguma coisa. Mas você viu que ele tá pulo duplo? Aham. Vai dar um pulo e um bolo. Olha isso. Olha, velho. O cara tava parando. Meu Deus. O cara tá me empurrando. Vai, vai, vai. Ah, ai, tá me explodindo. Olha lá, quando ele explode, aparece o desenho dos pneus de volta. Olha o Isaac. Ah, agora que eu sei do lance do... É só their voice. Vou dar uma... Essa bola não vai sair daqui daqui. Ih, enfugou direto. Foi nada, tô no cut. Vamos achar comigo. 7 a 1 de novo, Lobi, olha o dilema. É, não, aqui é o... Se eu fizer o segundo agora, não vale a pena. Pronto, pronto. Pra não ficar 7 a 1. Ei, lasqueira. Dá raiva, dá raiva quando você passa no bagulho de turbo lá, ó. Passando o bagulho de turbo, você tá apertando o B direto. Aê, perdemos de novo. Garotos fazem garotos chorar. Caramba. Quem escreveu isso? Apareceu lá quando ganharam. É o nome do clã deles, eu acho. Ah, ah, ah. Tô fazendo planta também, tô de raiva. Tô criando planta, pode raiva. Tila, tá jogando junto. Obrigado pelo host. Quem deu host? Jogando juntas. Pera aí. Eu vou abrindo o mixer aqui pra fazer o... Co-string? Eu co-string. Vamos procurar outro, que esse aqui não vamos sair do menu principal. Puxa aí pro menu principal, Lugia. Pronto, veio o convite aí. Acho que tá carregando já. Carregou, é, veio outra pessoa. Nós mesmo. Ah, não, só outra. Tô me construindo agora. Tô só arrumando, pois não tô carregando aí. Agora nós ganha. Então, o pessoal lá do clã lá, agora tá do nosso lado. Qual o gol? Deles já? Ah, nossa. Começam ganhando já. Eu nem fiz nada. Tô arrumando coisa estranha. Quem fez gol foi AI, viu? Pra ir pra viagem artificial. Não sei. Ah, não. Tudo bem. É o Maverick. Maverick é o Maverick. Eu tô no gol, hein? A bola fez um lag, velho. Você viu? Depois você tem que dar uma olhada na live. A hora que o fã acertou a bola, ela lagou. Voltando, voltando. O cara saiu da partilha. Outro saiu da partilha. Aliás, outro voltou pra partilha. Eita. Tô rodando. Não consigo achar o time pra isso aqui. Pra essa bola, maldita. É, não. É difícil. Até pegar um jeito que nem os caras fazem. Tô voando. Tô voando. Eita. Gol, nada, gol, nada. Mortei só com os dois otários. Tipo, nós? É agora. É agora. Vai! Eu passei do lado. Boa, boa. Não foi, não foi. Ah, foi. Foi bem no frente. Esse cara era um... Se você apertar lá, corta o gol, viu? O replay. Ah, droga, eles não deixam passar a bola na frente do gol. Quase. Quase. Quase, mano. Não tô com a bola, não, Zé Loco. Big boy, não faz... Fala, Oliveira. Olha o sumido, Oliveira, aparecendo. Oliveira. Você vai jogar, Oliveira. Aí. Vou contra. Uhul. Eu matei... O Vini me matou. É, eu vou explodir o Vini. Eu fiz só matar o Vini, ó. Xablau, batei o Vini, ó. Depois de ser vingado o Vini. Bom, isso aqui... Ah, não. Ré, dá um ré. O cara tirou. Tirou. Não, meu amor, mostra bem o que tirou. Eita. Aí é pior, é. Defesa. Vai, vai, vai. Manda pro gol, manda pro gol. O que vai se explodir? Aí. Boa! Cara, eu não. Peraí que eu preciso fazer um negócio aqui. O que era você que tá aqui? Não, o cara me explodiu. Por isso, você vai sumir, Oliveira? Você tá sem longe? Tá na defesa aqui, ó. Boa, Isaac. Boa! Boa! Vamos ver se agora vai. Ah, a bola subiu demais. O Vini, o Vini tá preocupado, ele ia explodir, cara. Vai jogar, ele quer ir pedindo de uma forma. Oh, que tara. Que tara. Baverick mudou de nome, hein? Mudou de lado. E aí a bola a gente vai aqui por favor a comprar conta já assistiu super campeões bate a bola na trave e o outro vem da bicicleta é o único jeito de vencer o bem ae vai 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 que os caras estão debandados ae e voltou voltou ae ae vai 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 gol agora essa partida a gente ganhou de 7 ae não dá tempo falta que não diga que não dá tempo que dá ae 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 boa 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 ae 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 e e Ah, o cara bateu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o cara não tirou! Olha os cara tudo brigando entre eles ali Não, não! Caralho! Caralho! Ah, foi por pouco! Olha o cara que tirou! Caralho! 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 O que? Caralho! 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 Hmm... Vamos lá, vamos! Vou embora, vamos! Se você apertar o X ele dá Drift, viu? Ele freia. Nossa, eu tô em cima. Ah não, o cara tá só na defesa, mano. Olha o vôlei, viu? Isso é coisa. Boa. Eu não consigo fazer isso. Bater tão certinho a bola no ar assim. Passou, passou, tirou. Vamos que ainda dá pra pelo menos empatar e pôr o Overtime. Passou, passou. Tira, tira, tira. Boa. Vai, vai, vai. O Isaac defendeu. Vai, vai, vai. Caramba, faltou alguém batendo. Eu cheguei só, mas eu cheguei atrasado. Vai, vai, vai. Isso. Vai entrar, vai entrar. Vai, 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 vai. Não quero nada, mas foi a nossa. Empatou. Agora é a hora da verdade. Quem quiser ganha, hein? Aliás, tá banhando esse tempo. Quem ganhar, fizer ganha. É nosso. Não. 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 Não tem prova até. Era nossa, velho. O tempo salvou os caras. Ah, droga. Os caras agora vão ficar sangue nos olhos. Ah, droga. Os caras agora vão ficar sangue nos olhos. E agora? Ih, a bola voltou. Agora vai, agora vai. Caramba. Caramba, pai. Que que é isso? Vai, essa bola. Vai, essa bola. Vai, essa bola. Vai, essa bola. Ah, não. Aí, aí. Agora vai, agora vai. Meu cara tirou. A disputada é essa, hein? Não. Não. Para o nosso gol, você não vai, não. Vai, essa... Ah, não. Olha. Quase foi no ângulo. Não. Não. Só na defesa. Pelo menos não vai para o nosso gol direto. Não vai para o nosso gol. Puxa, esse cruzamento aí está certão. o que é isso? a droga! O carro pegou velocidade. Ah, levando. Não, não foi não. Ah, agora foi. Quase. Olha aí. Ah, fez pouco, fez pouco. Foi por pouco. Fizamos. Ai, que nível, Isaac? Tô no nível 7. Ué, sumiu a música? Já tá na verdade. Tão é para vir. Ainda não perdi. Ah, agora foi. O goleiro deles, foi embora, hein? Hahahaha. Ah, não tem. O goleiro deles, foi embora, hein? Ah, então... Ah, então... Ah, que legal, minha live está há 18 anos Mas preciso arrumar Eita, matei eu já Ixi, voou Ixi, o Seba está no outro time agora Boa Não pode deixar entrar a bola Boa Caramba, você também Olha isso, olha isso Quase fui fumassado agora Eu vi Ele brilha igualzinho Pegando o tempo da bola O cara é salvo Boa Boa Fica na parede Você viu que tem basquete nesse jogo, né? Tem hockey Tem um modo que tem um monte de item para você usar Tipo Ah, meu Deus Tipo Tem um Fultor de pia que gruda na bola E volta E joga a bola para frente Boa Boa legal Depois a gente pode entrar lá para jogar Eu explodi Mas a bola Vou pular deles E Eu vou para o outro lado. Ah, droga! O cara bateu, olha onde a bola foi Me explodiram, me explodiram, acabou Não, salvou Boa Parece que você foi uma data de batidinha Vai, já fugou, já fugou Não, foi isso não Não tem Ah, não deu Eu fui para dentro do gol Fui para dentro do gol para tentar dar a bicicleta para atirar Mas na hora que eu pulei já estava dentro do gol Tem gol de ré Gol de ré vale mais 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 pontos Tô com raiva que a minha bola bate na parede bem na hora que você tá indo Aê mano, aê mano, aê mano, aê Isso caramba Boa E a assistência, né É Olha o que você fez Ajeitadinha Boa 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 Boa, boa, boa Boa, boa 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 agora foi que é isso aí não foi não foi a volta oi 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 e aí oi 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 oh e aí oi 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 Não está funcionando ainda. Travou o microfone? O microfone já era. Droga! O microfone já era na live. Desligou a minha coisa aqui. Porque desligou o controle. Ele está com 232 de pinga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal tá violento aí Pensei que você tinha mandado a bola lá na frente Aqui eu tenho acelerado Tá levando Ah não Ah Eita caramba como é que pode velho é muita sorte de fazer isso aí olha isso o cara voou e a bola ... ... ... ... Oi O cara tirou! Caramba! Ae, cruzou! Ah, os caras estão tudo indo no gol, velho! Fiquei pro lado não! Estou marcando o caixão dele no gol! Eita, passou o filme de todo mundo e vai pro gol! É o mesmo cara! Como assim? Esse cara é cagado, velho! Olha lá, ele fica esperando! Olha lá! O cara fica esperando, velho! Não! Não! Passou! Não sei quem vai conseguir pegar ali! Olha! Vai sobrar! Sobra bola pros caras, velho! De novo mesmo cara! Ah não! Aí era demais mesmo cara! Olha lá! Mas os caras estão muito cagados mesmo! Olha lá! O próprio time brigando! Não dá água! Olha lá! Olha lá! Olha o gol! Olha o gol! Eu explico o cara! O cara me explodiu! Beleza! Mano! Esse cara não faz nada! Ele fica só embaixo da bola! Olha lá! Ai! Ai! O cara vai sobrar pros caras! Olha lá! Quando sobra aqui é complicado! Tá osso! Os caras estão... Nem são os jogadores que jogam aqui! Está só um jogador! O que é isso da rua? O que é isso da rua? Passei direto! Falei! Falei! Vou para o ponto! Obrigado, já estão zoando O cara estava faltando Calma Passei Caralho Boa 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 E aí como é que eu posso resolver meu microfone agora E aí e vamos voltar a fechar lá pode vir no principal e ver o negócio seu microfone gente a gente voltar a jogar e não tem que fechar a live toda de novo aí vai fechar o ar que eu vou continuar só no Mixer Beleza e aí e fala tão legal aí chega o pessoal só para perguntar coisa meu microfone desliga E aí é só estou reabrindo e o banheiro já vai beleza tranquilo E aí 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 Você pegou lá? O que eu falei? Ah não, suave Ele tá desligado E aí Vamos lá. Minha live está mais de 16 anos. Até 16 anos. Bora. Já. Já estava puxando. O bom é que você pode personalizar enquanto estava puxando. Que modo é esse? É o mesmo? Normal? Acho que é o normal. Não teria uma contagem emigressiva. Me explodiram. Boa. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu não tenho problema. Vamos lá. Olha a parte do gol. Olha a parte do gol. Olha isso. O cara voou. Um dia a gente já vai aprender a fazer isso, ou não. O Isaac vai para cima do corpo do jogador. A carrinha é grande. Ah, tira daí! Tá levando. Não, 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 não! Caramba! Não levamos! Que sorte que o cara errou ali. Isaac tá levando a bola para o lado errado. Ah, mano! Ah, mano! Olha isso, olha! Tenta fazer isso com você normalmente. Ele consegue! Eu fiquei cabeceando a bola. Fiquei em pé, velho! Já fizeram dois, velho! Uma cagada, mas fizeram dois. Que briga, velho! O negócio tá feio! O truque dos caras é não deixar a bola cruzar na área. Cruzar na frente do gol. Vai pro gol, vai pro gol! Foca aqui! O que o cara tá ganhando o que é o inimigo? O que ele está ganhando? a gente ali aonde que eu não tô vendo no chat do jogo agora sumiu tá aparecendo no chat do jogo e agora sumiu mas ele tava chegando nós o que ele tá no campeonato é é pro player por que ele não joga ranqueado então que é casual e aí a minha irmã aí que direto nosso vão de viu o e o próprio ela fica pulando de um lado para o outro lá está lá o e aí 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 Cadê o pro-play? Cadê? Bate lá. Cadê? Quando a gente consegue cruzar a bola, ele não tá lá. Ah, o cara tá batando a bola. Ainda bem que eles se... se embananaram tudo aí. Que boi, rapaz. Pera, desculpa. Olha os caras ali. Ah, o cara tá batando a bola. Tá bom. Pera, desculpa. Pera, desculpa. O cara me atrapalha mais do que ajuda, velho. Olha o tempo. Olha o tempo. Valeu pro-play. Valeu. Me dá honra. Depois lá, curte o nosso canal. Segue o nosso canal. Tchau. É quase uma pista. Pró-play, roba. Vai pro gol, vai pro gol. Vai lá. Pronto. Só dá pra play. Só dá pra play. A assistência foi minha. Não. Ele mesmo dá assistência pra ele mesmo, porque não é dica. Eu tô com que tem flintz. Flintz que abundo. Acabou. Pior que ele deve estar se achando ainda, porque fez dois gols. Vamos ver se ele vai continuar na partida. Ah, eu continuo. A gente não tá ligando. Se ele tivesse tão incomodado, ele tentava, né? Tá do outro lado agora. Tá do outro lado agora. É terrível. Vai pro gol, vai pro gol. Porra! Porra! Por cima de vocês? Tomando ela de novo Vamos arrumar o dia Mamuel Ei Broplay, não fez o novo por que? Opa, explodiu pro play Opa, explodiu pro play Sem querer, sem resistir Ah, esse cara é foda Só tem ele É Olha o que ele faz Olha Ele sabe o tempo da bola certo Vai sobrar pra eles de novo Que merda A bola bate, bate, bate E você vai pra eles Olha Olha Pessoal Você tá ganhando da gente Pra qual demais você vender a alma pra ganhar isso aqui? Tem que ganhar na mega-sena todo dia pra jogar isso aqui Boa sorte Boa sorte Vai pro gol já Quer ver? Caiu em cima de mim ali Caiu em cima de mim ali Caiu em cima de mim ali E aí Caiu em cima de mim ali E aí 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 Ah O cara tirou mano Nosso nosso próprio time voi Tem comunicação Ah, fizeram bater Quem vacilou foi o cara Tava indo certinho pra ir na bola O cara do nosso time até quitou Acho que eu matei o pro play Matei ele pra frente Matou Valeu meu Vô do Rafael do Paraca Ajudinha Ah não Ele falou que foi ajudinha Eita Mambo é o da minha Viu do céu me matou agora Pois aqui Aí tu ajuda Agora foi ajudinho também Foi por cima do pro play ainda Hahaha Dá um chapéu que vai para frente Eita Eita Opa Não vai dar pra virar, mas aí tu não vai ficar fazendo essa... De honra a gente fez, daí dá. Não, não, não... Se eu chegasse na bola, ia chegar de novo. Vamos lá. Você é rei do drift. 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 É complicado, hein? Você é rei do drift. 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 Você é rei do drift aí. Acabou. 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 Mas eu acho que 2x2 não vai dar não. E joga nós três. Saiu o... Saiu o... O Ufi fazendo aqui o... Live. Você entra aí com nós. Ah! Então bem-vindo ao clube, que todo mundo é ruim. A gente não joga. Faz cagada. A gente quando acerta o bom é uma... Eu não sei mais nem onde é que tem que fazer festa. Pegou lá. Gol! Olha! Que dor! É! Gol! Caramba! 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 Tipo. Pera aí, KK, que eu te digo já, que eu tô jogando pelo Xbox, mas dá para jogar junto, tranquilo. Aí, só o cara que tem um colega meu que tá aqui pelo NPC, aí eu digo já o nome dele para eu adicionar ele, aí ele te checka. Entra aí no meu, na minha transmissão da Steam, bota lá no chat. É que é melhor, deixa só acabar essa partida, é mais fácil porque aí eu tenho que entrar lá no menu para ver o número que eu vou ler. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que esse cara mais atrapalha do que ajuda, mano. É, mano, ele acha que ele tem que fazer tudo. Não faz nada. Ah, eu ia tirar. Apareceu até que você defendeu ali. Isso, apareceu até que eu defendeu, deu defesa épica. Olha o que eu fiz, olha onde a bola foi, ó. Isso aqui que bateu, se não tivesse ninguém... Ah, como que fica esse... Ah, o bom é que não vai entrar mais um ProPlay no time, sabe? A bola vai tirar o lado... Olha o gol. Olha o gol. Será que vai? Será que vai? Ah, que é isso? Ah, não entrou! Não entrou. Nem foi entrou. Não entrou. Me desirraga mesmo. Cuidado da mão. Olha isso, olha isso. e olha todo mundo olha olha eita confusão e eu tô pra ganhar em também de patada oi 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 a caramba eu tô virado ao contrário eu tô tendo a trave oi 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 a verdade E aí e voltar para o menu não é volto para mim e eu ganhei um chaco um capelo e outra caixa é só o problema da caixa que você tem que comprar a chave e pera aí ótica levido Oi Oi tudo vai dar certo e não ainda não a mãe e a gente vai ver a noite eles estão na feira E aí não mas qualquer coisa eu vou de um rapaz que tá aqui pela pela xin ele vai pegar o ID aqui e não vai ficar não e a gente não vai entrar lá no chat lá o lobby aí pega o ID dele Ah tá eu tô achado 6 reais e é crever de frente tá que ele escreveu o ID para mim Você tá no chat já ou não? Já, já tô. Ô Kaka, bota o seu ID aí da Steam, pra poder te adicionar aqui. Oitão bota o teu no chat, pra ele pegar. Aham. Vou pegar o número aqui. 8-3-7. 8-3-7. Só que... 4-3-7. 5-4-7. E aí, Maílz? Vamos jogar, Maílz? Ele pegou aí, Vá. Pode sonar ele aqui. Tem que botar o hashtag também, Lobinho? Quando vai adicionar? Tem que, tem que. Quem acompanha pelo PC, ele pega pelo número também. Dá tontura em você também, Maílz? Mandei aí pro Jogo da Tontura de todo mundo. Ô, Maílz, ontem eu passei mal, foi jogando o Self-Chief. Passou mal, lembra? O balanço do Bac não me deixou bem, não. Vai, Lobinho, puxa aí. Vou puxar. Eu tô jogando o Rocket, o... Eu fiquei tonto do caramba. Já sou a frio. O meu não é nem o mudar a câmera, eu vou fazer isso. Foi só mesmo... O balanço do barco. Já sabe que não pode navegar, né? Ah, cara, não te enganou, mano. Tirei a bola mesmo. Você acha que vai fazer gol assim logo no começo? Olha, o cara voou ali, velho. Ah, o cara voa. Ah, o que é isso? Ah, não, velho. Olha, o cara bate no tempo. Já sabe aonde vem, velho. Nossa, dá um strike no meio assim. Foi pro nosso lado. Olha, o cara do meu lado, velho. O cara do meu lado, velho. O cara do meu lado. Ah, não me enrago. Falei. Liga não, cara. Liga não, que a gente sabe que a gente é ruim pra caramba também. Você tá falando com alguém? Joguei, tá pedindo sinto muito no chat. Ah, porque eu não enxergo o chat. É que sinto muito é automático, tem o frase pronto, sabe? Ah, sim. Até agora. Ah, caramba. Caramba, que louco, mano. Como assim? A gol deles, ó. Ah, quem? Vai jogar com a paricó? Ah, agora eu vi. Ah, o cara acertou a bola ainda, velho. Ah, ele tava voando. Esse empurra. Olha o cara, caramba. Os Homem-Aranha, mano. Boa. Caramba. Tá batendo em mim? Não. Bateu em mim, porque você foi pra cima. Jogo pelo... Petspotzons. Bailer, calando. Obrigado pelo follow. Não, não fiz, Fonte. Olha o cara, mano. O cara joga de costas. Você viu? Oi? O cara joga de costas. Ele tava dando de ré e tá acertando a bola. Ah, mas aqui tem de tudo. Ah, mas fica aí. A bola só vai ficar. Não tem problema não, velho. Já que é ruim, não. Beleza. Depois nós vamos lá. Espera aí, então. Eu tô sem papel. Acabou isso. Isso, dois pés. Ah, cara. Os caras tão... Míticos demais, cara. Os nichos, não. Pegamos um time... Tem a atáviva dos rios, mano. Tem a atáviva dos rios. Tem a atáviva dos rios. Tem a atáviva dos rios. O cara voa. Eu não sei voar, cara. Eu tenho um velório que voa, mas eu não sei voar. Boa, boa, boa. Isso, aí. Salvador da prata. Pelo menos um. Nossa, ninguém bateu na bola. Ninguém bateu na bola. Não, tranquilo, cara. Não, aqui a gente tá pra brincar. Não tá pra ganhar, não. Ganhar é consequência. Eita, lasqueira. E já veio o 7x1. Aí é bom. Os caras sabem jogar. Eu bussei, aí é uma alegria pra ele. O cara dá um espirulê, né? 7x1 de novo. O cara dá um espirulho novinho e o placar é esse. É, eu sei. Pra pegar a gente. Brasil, viu? A gente é brasileiro. E perde sempre. Eu tenho até medo de jogar a bola pra cima, porque os caras vêm voando. Oh! Posso não saber jogar, mas eu tenho o Delore. Oh, é mó legal. O Delore, quando ele voa, as rodas aperte. Como é que eu faço pra voar, cara? Se eu pulo e solto nisso, não vai. Olha o Lobinho fazendo o dobro. Eu errei. Eu errei. Sai, 7x1, maldito. Ficou a 7x1. Eita, 7x1. Ah, cara, esse é meu segundo dia jogando o jogo. Eu tô alegre, tô feliz. O jogo é bom. Joguei uma partida ontem. Tá com muito delay? Tá com muito delay? É? Nossa, tá com delay assim, ô? O jogo é o jogo. Ah, mech brisado aqui. Bicho, esse mapa aqui é muito grande, velho. Vou ver ele. Esse campo aqui. Até chegar no gol, é... É os mesmos caras? Ah, não. Dois caras. Ah, quase. Valeu, Maílson. Deve ser pelo Aircastle. Não, mas não é pelo caso do Aircastle. Ele tá no... No Mix. Pois é, pois é. Não sei, Maílson. Qualquer coisa que ir acabando aqui, a gente vai lá. Pra que eu vou jogar ranqueada de front nele? Você tá louco? Jogar o quê? Jogar ranqueada. Ah, o milha... Não, o Tiago quer que a gente tenha um milhação sem maior. É. Ele quer ver os pontos perderem ainda. Ah, é o FTL, né? Pessoal. Ah, tranquilo. Vai, vai, vai. Isso. Olha isso, rapaz. O cara foi voando. Ele falou que não sabe jogar, tá vendo? Ô, meu lanche. É que você não vê ele jogando. Foi, 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 foi dele. Ô, muito fácil. Tem que nem voar. Sabe como é que vai ser fácil? Nossa senhora, que bola foi essa? Não, pô, você tá defendendo o negócio, você tá discutindo. Eu não posso, Ponte, se eles me pegassem pra gente jogar no computador e no Xbox, eu jogava. Mas não dá, né? Jogar o CapEx? É, o CapEx aqui tá carregando nós mesmo. Pior é que a gente é gordo. Uh, que guerra na paz que eu fiz? Boa. Coisa, p***. Ah. Peguei errado. Tira. Ai. Vai só xingando. Não me chingando, eu tô botando a attempt de... tem um hashtag, um arroba 4 pessoas né, dá para jogar quer jogar? quem quer jogar? vamos lá, na próxima partida eu ia ser você já o meu hoje está saindo na sua live? a galera pulando, não acerta nada o cara voa, o cara voa o cara voa, a gente vai derrubar o cara voa o cara voa a gente vai derrubar o cara voa o cara voa a gente tirou o cara voa ele explodiu mas RAP é agora É a hora, é a hora, é a hora, eita, é a hora de voltar. O nosso bolo não vai não. Hora de voltar para o nosso lado. Ai, daí, bolo. Já era. Caramba! O cara é bom de rir, olha aí. Mas Tyler, você vai carregar nós? O Kizinho está tentando exercitar. Não, o Kizinho está aí fazendo milagre. Milagre, o Kizinho fez o gol. O cara defende, corre para fazer o gol. O cara defende, corre para fazer o gol e, se possível, cruza para ele mesmo. Cruza e corre para a área para fazer o gol. Olha aí, olha lá. A gente fica se batendo. Agora corre para o gol. Olha aí, olha aí. E eu e o Kizinho... E eu e o Kizinho... A gente fica se batendo. Se batendo. Ah, cachorrada. O cara vai para o gol, defende, sai do gol, vai fazer o gol, cruza, explode a galera. E eu e o Kizinho... O Kizinho... O Kizinho... É belo chute, é belo passe, é tudo, só tem ele jogando, só tem ele jogando, ele já vai ser contratado com o time dos caras, não, a gente, uuuuuh, você joga onde, Tyler? É Xbox, é computador, tem quatro? Aí, aí, de bunda, eu roubei seu gol, ah, louvinho, eu roubei seu gol de bunda, olha aí, vai de bunda, o louvinho roubou meu gol, PC também? Beleza, passa seu ID para mim, para a gente adicionar você na faixa de partida? Volta para o menu, né? Beleza, a gente vai voltar para o menu aqui para esperar você. E aí 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 Meu cabinho você quitou? Você vai ter que sair agora? Vai ter que sair? Beleza, eu vou adicionar aqui Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo Estamos esperando aqui, o Crash ou o Lopio? Ah, tá Eu adicionei ele como amigo aqui, fica mais fácil Ah, também adicionei ele aqui Aceita meu pedido de amizade aí na Steam Porque como é PC, aí fica mais fácil Pronto, convidado Todo mundo aí Todo mundo aí Ah, aí ó, o cara vai viver logo também A gente vai bater um no outro Eu vou me perder até no meu próprio personagem aqui Já adicionei ele também comigo, Otário Cadê? Aê! Ermicina Bora lá Vem sofrer com a gente É, Tyler Depois adiciona o Isaac aí no Bando que aprende Segue ele na Twitch também Já me seguiu já Já seguiu? Ah, boa Tá? É? A batalha é zica, menino. É? Todo mundo vai fazer Delorean. Ah, quer humilhar? O que eu não tenho? Eu paguei esses meus R$3,50 no meu Delorean. Quanto é o Delorean? Eu quero ficar para trás. Ah, tem carro mútuo no chão, cara. Tem Batmol, mano. Você viu que... É, teve um evento do Batman. Quanto custo que a fina Hot Wheels, mano? Não estou achando Delorean. Tá aqui. Quanto custo? Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto